Olá futuro engenheiro da marinha, hoje vamos resolver juntos a questão número 8 prova 2004 de engenharia mecânica, assunto termodinâmica e transferência de calor. Não se esqueça de baixar o plano personalizado de estudos para o CP100, curta os vídeos para nos motivar a gravar mais aulas e continuar ajudando você a conquistar sua aprovação. Bora lá então! A parede de um forno industrial é construída em tijolo recratário com 0,15 metros de espessura e condutividade térmica de 1,7 watts por metro kelvin. As medidas realizadas em condições de operação permanente mostram que as temperaturas nessa superfície interna e externa são 1400 kelvin e 1150 kelvin. Qual é a taxa de perda de calor através de uma parede de meio metro por 3 metros? Temos aqui o esquema da parede, espessura 0,15 metros e o gradiente de temperatura, temperatura interna T1, temperatura externa T2 e o fluxo de calor, indo da temperatura mais alta para a menos alta. Aplicando a equação de Fourier temos que o fluxo de calor é menos Ka vezes o gradiente de temperatura, ΔT sobre a espessura. Temos então que a variação de temperatura T2 menos T1, jogando o sinal menos aqui para dentro, fica aqui o fluxo de calor é igual a Ka vezes T1 menos T2 sobre a espessura. Substituindo os valores da condutividade térmica 1,7, a área da parede que é 3 vezes 0,5, pois a parede tem meio metro por 3, e a diferença de temperatura que é 1400 menos 1150, dividido pela espessura 0,15, resultando em 4.250 watts joules por segundo. Até a próxima resolução.